...mais um governo agora. O Saeb Sistema de Avaliação da Educação Básica será ampliado e passará a ser anual. Além disso, a prova poderá ser usada como mais uma possibilidade de acesso ao ensino superior. ...de zonas urbanas e rurais. Antes, a avaliação era feita a cada dois anos e apenas para estudantes dos segundo, quinto e nonos anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. Agora, a prova do Saeb será anual e passará a ser aplicada a todos os anos e séries a partir do segundo ano do ensino fundamental. O Saeb é como um raio-x do ensino no país. Com a ampliação das provas, será possível ter informações mais precisas e por escola e poderão ser feitas intervenções pedagógicas em um menor tempo. Com isso, o professor poderá fazer uma autoavaliação. Ele vai poder usar as informações da avaliação para poder melhorar a sua aula. Da mesma forma, os diretores, junto com seus professores, nas suas reuniões de classe, poderão estabelecer estratégias a partir das informações que virão todos os anos para poder melhorar a qualidade do ensino. Para poder, por exemplo, dar reforço de determinados conhecimentos que no ano anterior foi percebido que os alunos não conseguiram aprender plenamente. Outra mudança é que a prova do Saeb passa a ser mais uma possibilidade de acesso ao ensino superior. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem Seriado. Os alunos formarão uma nota a partir da pontuação adquirida em cada uma das três séries do ensino médio. Os estudantes que fizerem a prova em 2021 já vão poder concorrer a vagas nas universidades para quando concluírem o ensino médio em 2023. Essa mudança vai dar mais oportunidade para os estudantes entrarem nas faculdades e vai facilitar muito o sonho que todos nós temos de fazer o ensino superior. Santas Casas e Hospitais Filantrópicos vão contar com 2 bilhões de reais do governo federal para ações de combate ao coronavírus. De acordo com a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, os recursos devem ser usados na compra de equipamentos, medicamentos e produtos hospitalares. As ações devem ser articuladas com o Ministério da Saúde e o valor deve ser repassado em até 15 dias. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. A gente fica por aqui.